Hoje é dia internacional do sushi, um dos pratos mais populares da culinária japonesa e que de fato já conquistou o coração e o paladar dos brasileiros, não é gente? Daniela Secon, ó, se deu bem, vai ensinar pra gente como fazer o próprio sushi em casa, Daniela. Como é que faz? Olha, Lucas, vou descobrir aqui hoje, viu? Mas antes, vamos trazer algumas curiosidades sobre essa comida que é tão apaixonante, que encantou muitos brasileiros, né? É uma gastronomia que tem se difundido cada vez mais aqui no Brasil, tem conquistado não só os lares, mas também os restaurantes Brasil afora e hoje é celebrado o Dia Internacional do Sushi, uma data que foi criada por uma associação lá no Japão, obviamente, né? Comida japonesa, em 1961. Também é celebrada aqui no Brasil no 18 de junho, que é o dia da imigração japonesa aqui no país, então tem essas duas variações, mas hoje é a data oficial. E realmente pra trazer mais informações sobre como fazer o sushi, quais são suas bases, enfim, a gente tá com uma dupla aqui dinâmica de dois sushi-mans que vão ensinar pra gente um pouquinho mais sobre essa culinária tão bacana, o Felipe e o Rony. Eu vou começar com o Rony aqui. Rony, bem-vindo, conta pra gente quais são as bases da culinária japonesa, mais especificamente do tão amado sushi. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então hoje, quando falamos em sushi, é uma técnica milenar de conservação de pescados. E quando se fala em sushi, a primeira parte a mais importante é o arroz. Pra se ter um bom sushi, tem que se ter um bom arroz. E também um peixe fresco. E toda a base tem diversas técnicas, diversas variedades. E hoje nós vamos preparar pra vocês aqui três variedades de sushi. A primeira que vai ser preparada vai ser o nigiri, que é o principal, o mais tradicional, onde você vê a qualidade do arroz e o frescor do pescado. Você falou um pouco sobre conservação de peixes, né? O sushi nasceu justamente assim, né? O pessoal queria conservar o peixe e enrolava no arroz pra garantir a conservação da carne e do pescado. O arroz é muito importante, como você falou. Qual que é a diferença desse arroz pro arroz tradicional do brasileiro? Primeiramente, ele é um grão que a gente chama ele kochirikari. É um grão curto. Ele já começa pelo tamanho mesmo, não é um grão longo, como a gente tá acostumado com o nosso arroz branco no Brasil. E também ele é preparado sem nenhum tipo de sal, somente na água cozido. Cada restaurante, cada sushi man vai ter sua técnica e seu estilo de preparo. E também, o mais importante depois, ele é acrescentado o molho su, que é o sushiari, que é um molho japonês preparado à base de vinagre e açúcar, que traz essa consistência, essa liga e deixa ele um pouquinho mais grudentinho, como o pessoal chama. Mas o principal, ele precisa estar al dente. Então, ele é grudento, mas ele não é empaçocado. Ele é um grudento, é o dente que vai trazer essa textura única do sushi. Então tá, aqui o primeiro passo a gente já tem que é o arroz. Vamos ensinar, então, o nigiri. É isso? Conta pra gente como é que faz e mostra também enquanto você fala. Vou utilizar o somão aqui pra preparar esse nigiri pra vocês. A gente começa preparando o netá. O netá é o peixe que vai por cima do arroz na hora que nós produzimos o nigiri. Tá? A faca, nessa hora, tem que ser muito boa também. Tem que ser muito boa, é isso. A faca que a gente utiliza pra fazer o sushi é uma yanagiba. Uma faca própria pra esse preparo, tá? A gente começa tirando o netá, que é o peixe. Depois a gente vem molhando a mão no tezu, que é essa água misturada com vinagre aqui, pra gente não grude o arroz nos dedos. A gente faz a bolinha. E faz esse preparo. A técnica se chama kotegash. É uma técnica tradicional japonesa. Que assim já fica pronto o nigiri. Certinho. No Japão, tradicionalmente, ele é servido já com o shoyu pincelado. A gente não serve ele pro cliente botar o shoyu na mesa. Então, a gente já usa um pincel próprio pra isso, que a gente molha o pincel e já finaliza o nigiri e tá pronto pra degustar. É algo muito manual, né? Tem que ter muito essa destreza com as mãos. Isso mesmo. É muita técnica, é muito preparo, é muita repetição, né? Cada sustimento tem sua particularidade, mas a gente parte de um princípio que é o japonês, né? As técnicas, como é feito lá, a gente busca replicar aqui. Se o pessoal for fazer em casa, não precisa estar tão perfeitinho, mas essa é a pegada. Se tiver um bom arroz, vai ficar saboroso, isso eu garanto. Bacana do nigiri, a gente vai vir aqui com o Felipe. Felipe, bem-vindo, que ele vai mostrar pra gente o mais tradicionalzão, que é o que todo mundo gosta, provavelmente é por onde muita gente começa a comer sushi, né? É, o pessoal começa bastante também com o hot, né? Que é o frito, que é um pouquinho mais abrasileirado, que é o que a gente fala. Mas o mais comercialmente vendido é o uramaki, que é basicamente arroz e salmão. Então, mostra pra gente aí como é que faz esse. A gente pega esse... Essa é a pele, né? Essa aqui é a alga. A alga, isso, perdão. A alga. Alga, arroz, gergelim e o peixe. Quando você monta aí, se puder explicando passo a passo pro pessoal também, é colocar o arroz agora sob a alga. A alga, na verdade, ela tem dois lados, né? São duas texturas diferentes, um lado mais liso e outro mais áspero. E a gente usa sempre o lado mais áspero em contato com o arroz. Do lado mais liso, em contato direto com o peixe. E aí vai como se fosse cobrindo a alga com o arroz, né? Isso. A gente não pode apertar muito o arroz, tem que só espalhar realmente ele pra sentir na hora de comer a textura do arroz, se ele tá bem al dente. Se tá no ponto certo pra gente fazer o uramaki. Agora vai temperar, obviamente, tem sempre algum secretinho de tempero, né? Sim, sim, sim. Um pouquinho de gergelim, usar uma esteirinha, um sudare. E deixa eu pegar aqui o recheio. Salmão vai muito, né, Rony? Quase tudo vai com salmão. Isso. Hoje, popularmente no Brasil, o salmão é o peixe mais comercializado. Mas hoje, na nossa gastronomia, a gente busca valorizar também o atum e também o peixe branco. Hoje, no Japão, eles valorizam mais a variedade de pescados em si do que o salmão. Mas no gosto do brasileiro, popularmente, o salmão foi quem o pessoal mais consome hoje. E o Felipe falou um pouco sobre a questão do hot, né? A culinária japonesa é mais crua, mas tem também algumas variações de pratos quentes. Isso. Quando vem para o Ocidente, acabou tendo essa variação para o hot, que é o frito. Mas quando a gente fala em culinária quente japonesa, aí nós temos mais opções de pratos quentes mesmo, como um dombre, como um próprio ramen. Então, a gente tem esse estilo que é mais no fogão mesmo, caldos, noodles. Mas no Brasil, no Ocidente, o pessoal acabou conhecendo mais o hot, mais as frituras. Os temporais de camarão também são muito famosos. Perfeito. Olha aí, a gente conversando ficou pronto já, né? Tudo na questão da técnica. É, a gente tem que ter que ser rápido, né? No que a gente está fazendo aqui. É isso, gente. A gente está com dois pratos aqui. Se puder botar a onigiri aqui do lado também. Para celebrar hoje, então, o dia do sushi. Você aí de casa que gosta, vai ficar com água na boca, que eu tenho certeza, mesmo sendo oito horas da manhã. E você que não gosta, prova. É um caminho sem volta. Eu também não gostava, depois que eu comecei a comer. Hoje em dia, você quer toda vez que vê. E realmente é uma culinária muito bacana, cheia de nuances e de sabores muito marcantes. Lucas, volto com você no estúdio. Inclusive, está com fome? Vem para cá, hein? Vem para cá. Tchau, tchau, tchau.